Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estou de volta no canal para fazermos mais um trabalhinho juntas. Vamos realizar hoje um trabalho bem fácil, tá, meus amores? Porém, uma peça bem bonita e vocês vão amar, tenho certeza. Ok, meus amores? Então, vamos lá aqui. Quero mostrar para vocês aqui já o material que eu já recortei, já está aqui na mesa. Vamos passar as medidas para vocês, ok, meus amores? Olha, temos aqui uma faixa, tá? Essa faixinha minha aqui, ela tem 17 pela largura do pano de prato. Essa aqui, ela tem 4 centímetros também pela largura do pano de prato, ok, meus amores? Um passafita, já com a minha fitinha rosa aqui já passadinha, com a largura, mesmo a largura do pano de prato, ok, meus amores? Então, vocês escolham aí a fitinha de vocês, de acordo com o tecidinho que vocês vão usar, ok? Tenho aqui uma tirinha, né, para a gente fazer a alça, vamos fazer juntas daqui a pouco, tá? E tenho aqui duas medidas de 90 centímetros de cada uma de bordado inglês, tá? O meu bordado inglês tem 4 centímetros e meio, tá? Eu tenho aqui, ó, 4 centímetros e meio de bordado inglês que vamos aplicar na nossa peça, tá? Duas peças de 90 por 4 e meio. E o nosso estilotex, né, que é o alvejado, estilotex já lavadinho, engomado e passado, ok? Lavado não, tá, meus amores? Eu não lavo os meus tecidos, eu molho os tecidos, tá bom? Molho os meus tecidinhos, depois eu deixo secando, aí eu venho, passo e engomo eles todinho, tá ok? Então, vamos lá trabalhar, vamos separar aqui o alvejado para o lado e vamos reservar o nosso alvejado para cá, certo? Vamos começar aqui com essa faixinha, essas duas faixinhas aqui. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão na máquina e vamos costurar aqui, ó, um pezinho de máquina. Um pezinho de máquina aqui na faixinha maior e também um pezinho de máquina aqui na faixinha menor, tá ok? Todas essas medidas que eu passei para vocês, elas têm a largura do pano de prato e mais 2 centímetros de cada lado. Vocês vão acrescentar aí na largura do pano de prato 4 centímetros para a gente estar fazendo o acabamento nas laterais, tá ok, meus amores? E vamos pegar também o bordado inglês, vocês vão ver aqui qual é o direito do seu bordado inglês, vai colocar ele para cima, certo? E vamos pegar também a outra faixinha do bordado inglês, certo? Vamos colocar aqui, ó, uma pontinha sobre a outra, deixa eu passar aqui para vocês verem. Olha, vocês vão colocar aqui, ó, uma sobre a outra aqui e vamos costurar bem aqui no meio, tá vendo? Vamos unir esse bordado inglês dessa forma, não vamos colocar assim, tá certo? Vamos unir o nosso bordadinho dessa forma aqui, ó. Então vamos aqui alfinetar, ó, dessa forma aqui. Ok, meus amores, já está aqui, olha, tudo, tudo certinho, tudo alfinetadinho, deixa eu ver o que saiu aqui, peraí, ó. Certo? Certo? Então vamos na máquina, vamos costurar aqui, ó, bem aqui no meinho, onde a gente uniu aqui o nosso bordadinho inglês, tá? Vamos costurando ele até o finalzinho. Vamos fazer um retrocesso no começo e no final, certo, meus amores? E também vamos costurar aqui um pezinho de máquina nessa faixinha aqui e nessa faixinha aqui, ó. Vamos costurar um pezinho de máquina. E vamos também na máquina fazer a nossa tirinha aqui, ó, vamos fazer a nossa tirinha da alcinha, ó. Dobra no meio sua faixinha. Essa tirinha aqui, ela tem 15 por 5, tá? Olha, vamos dobrar aqui, vincou ela aqui, olha. Abriu, vamos encontrar o meio aqui, de um lado, vinca também, e do outro lado também, da tirinha, você vai encontrar o meio aqui, ó. Tá vendo? Aí dobra tudo pra unir aqui, ó. E vamos alfinetar pra gente fechar na máquina. Certo, meus amores? Costuramos, vamos costurar no lado da abertura. Vamos lá. Agora, meus amores, olha, vamos refilar aqui, vamos refilar esse pedacinho aqui, vai ficar bem juntinho aqui, ó, certo? Agora, vamos nos dois ladinhos da faixa, da nossa união aqui, da nossa peça, né, que a gente juntou, certo? Olha, vamos pegar aqui, ó, pelo avesso e vamos fazer uma bainhazinha assim, ó, uma bainhazinha bem fininha, tá? Uma bainhazinha assim, bem pequenininha, ó, certo? Vamos lá, meus amores. Certo, meus amores, ficou desse jeito aqui, ó, vamos fazer isso nos dois lados, tá? Ó, avesso e vamos aqui preparar aqui as pontinhas da nossa pecinha aqui. Prontinha essa parte aqui, vamos pegar a nossa tirinha aqui também, ó, vai ser a nossa alcinha e vamos fechar a lateralzinha bem. Então, meus amores, tá aqui o nosso trabalhinho já todo costuradinho, as nossas faixinhas aqui, né, vamos separar aqui para o lado, certo? Vamos pegar o nosso alvejado, vamos trabalhar agora com alvejado, certo? Meus amores, viramos o nosso alvejado assim, olha, pelo avesso, pegamos aqui a nossa faixinha de 17, certo? 17 aqui, 17 aqui, aqui a parte que você costurou, ela vai ficar para cima, tá? Vamos virar aqui, ó, do lado do avesso. Aqui, ó, avesso do alvejado, avesso do seu tricoline, tá? Meu tricoline é 100% algodão, lavado, passado e engomado, ok? Então, vamos, ó, vamos marcar, né, primeiro, antes de alfinetar, para não ficar nadinho torto, ó. Cortamos aqui e cortamos também o nosso alvejado, ó. Ok, e aqui juntamos, ó, pique com pique, certo? E alfinetamos aqui. Façam aí, meus amores, na casa de vocês, esse trabalho, porque é um projeto bem fácil, tá? Bem fácil e bem rápido, um barradinho no pano de prato, bem rapidinho, certo? Para vocês produzirem bastante aí, né? Não vai ser, não é um trabalho muito elaborado para vocês terem bastante tempo de prepararem bastante pecinhas dessa aqui para venderem aí no Natal que está chegando, ok? Para as pessoas que querem presentear, vão comprar bastante de vocês essa pecinha aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar desse projetinho aqui, tá bom, meus amores? Aqui do ladinho, vocês abracem assim, como eu gosto de fazer, todos os meus paninhos de prato, eu gosto de abraçar, certo, meus amores? E alfinetar aqui, ó, ok? Do lado de cá mesmo, isso é uma coisa, alinha bem direitinho aqui, olha, tá vendo, ó? Bem alinhadinha essa parte, e aqui a gente alfineta aqui, ó. Já vamos preparar também o topo, a parte de cima, você vai também medir aqui, medir seu alvejado e dar o piquezinho aqui no meio, ó. Vamos marcar esse meinho aqui, e também a mesma coisa, a faixinha, o lado que você costurou, que você passou aqui um pezinho de máquina, você vai colocar, ó, pra cá, ó, o lado de dentro do tecido, mas marca primeiro. Tudo alfinetadinho, tá? Tem que alfinetar essa parte aqui, pra ficar bem certinho aqui, ó, não ficar torto, tá bom? Vocês que estão aí assistindo o... aqui o vídeo, né? Chama as amigas de vocês, saem, tira elas do sofá, nada de ver televisão, vamos nos exercitar aqui, vamos trabalhar, vamos costurar, vamos ser felizes, meus amores. Olha, não vamos ter preguiça de alfinetar nada, de cortar os tecidinhos, você que tem uma máquina de costura aí, vamos costurar, vamos produzir. Vamos exercitar nossa mente, os nossos músculos, nosso cérebro, aqui, ó, costurando. Ok? Abraça aqui também, ó. Agora, meus amores, vamos costurar lá, um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no final, e também na parte de baixo da nossa barra, certo? Ó, retrocesso no começo e no final. Vamos na máquina costurar, meus amores. Agora, meus amores, olha, vamos pegar aqui o nosso bordadinho inglês. Depois, você vai colocar o ponto da sua máquina no ponto de franzir, tá? E vamos costurar bem no meio, aqui, ó, tá? Bem no meio aqui de onde vocês costuraram, fizeram essa costurinha aqui, vamos fazer um ponto de franzir aqui. Não precisa dar retrocesso, não, tá? Porque vocês vão franzir, vão precisar da pontinha aqui de fora, tá? Vamos lá, gente. Bom, meus amores, ó, posturadinho, tá? Com o pezinho de máquina, certo? Aqui também no topo, ó, posturadinho com o pezinho de máquina. Agora, vamos passar, né? Vamos marcar, certo? Ó, vamos pegar o nosso paninho, vamos jogar ele pra cá e vamos passar desse jeito aqui, ó. Abrindo aqui essa costura, deitando essa faixinha em cima do nosso acabamento aqui embaixo. Ó, bem vincadinho, viramos aqui pro lado direito. Você vai pegar a sua pecinha aqui, ó, bem esticadinho, tá vendo, ó? Bem esticadinho aqui essa costura. E vamos segurar aqui com o dedo, tá? Pra dobrar esse tricoline bem na beirinha aqui desse alvejado, entendeu? Pra você fazer um acabamento bem bonitinho aqui no avesso, ó. O acabamento vai ficar bem bonitinho aqui, ó. Certo? Pega, estica assim, ó, com a mão. Você vai sentir aqui com a sua mão alvejada bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar com o acabamento bem desse jeito aqui, ó. Certo? Aí você, vamos com o ferro, ó. Já vamos arrumando aqui tudo, ó. Certo? Ó. Perfeito, certo? Então, vamos já marcar aqui com o alfinete. Ok, meus amores? Desse jeito assim. Aí você olha, vê se tá tudo igualzinho aqui, ó. Aí você vem aqui do lado e já faz o seu acabamento. Já dobra assim, olha. Já vem dobrando o seu acabamentinho aqui, ó. Tá certo, meus amores? Acerta bonitinho aqui, ó. E vamos vim cá. E vamos marcar aqui um clips ou com alfinete do jeito que você quiser marcar a lateralzinha aqui, ó, marcadinha. Certo? Tirei essas linhas aqui. Viramos pro outro lado. E vamos, olha, marcar também o outro lado. Vamos marcando, ó. Vamos colocando aqui os alfinetes. Aqui vamos colocar uns alfinetinhos aqui no meio da nossa peça pra quando a gente for costurar ficar tudo num lugar aqui, tá? Não sair nada do lugar. Uns dois alfinetinhos aqui. A gente já prende tudo, certo? Aí vamos pro topo. Aqui no topo, olha, aqui, como vocês podem observar, eu esqueci de colocar a nossa alcinha, tá vendo? Vamos abrir aqui, olha, um pouquinho aqui da nossa costura, ó. Tá vendo, meus amores? Todo mundo esquece. Meus amores, não fiquem preocupadas, tá? As melhores esquecem, entendeu? Olha aqui, ó. Então, esquecemos, não tem problema. A peça não tá finalizada, não vamos nos matar e nem vamos morrer por causa disso. Esquecer, errar, errar é humano, tá? Então, ó, errou, fez errado, vamos voltar a descosturar tudinho. Aqui é onde a gente precisa descosturar, ó. Tira esse pedacinho de linha daqui pra atrapalhar a sua costura, a linha que você descosturou. E vamos, ó, juntar a nossa alcinha desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai aqui, ó, onde você descosturou e vamos alfinetar ela bem aqui, ó. Não vamos deixar de colocar a nossa alcinha porque nós esquecemos. Tá bom, meus amores? Vamos colocar a nossa linda alcinha aqui, ó. Alfineta. Alfinetamos e vamos na máquina costurar esse pedacinho aqui, tá? Eu vou costurar lá e já retorno com vocês pra gente tá aqui, é, dando continuidade. Aí, meus amores, ó, costurei a nossa tirinha, né? Costuradinha aqui a nossa tirinha, a nossa tirinha da alcinha e vamos refilar essa pontinha. Eu gosto sempre de deixar uma pontinha aqui pra eu ter segurança aqui na costura, tá? Vamos refilar aqui. Vamos voltar aqui pra tábua, certo? E vamos, ó, abrir nossa costura da seguinte forma. Vamos fazer diferente do que nós temos feito nos nossos acabamentos. Olha, eu vou virar ela aqui, ó, pro lado do direito, o nosso direito do nosso alvejado. E você vai fazer o seguinte, você vai abrir essa costurinha desse jeito aqui, ó. Vamos abrir tudo e vamos passar aqui, ó. Vamos abrir essa costurinha, tá bom? Pra vocês terem outra opção de fazer o acabamento, tá bom? Do modo que eu tenho ensinado, tá? Ó, essa é mais uma opção pra vocês fazerem o acabamentinho aqui do topo e também na barra. Caso queiram fazer na barra, também vocês têm essa opção aqui, certo? Agora, olha, feito isso, deixa eu olhar aqui pra ver se tá tudo certinho. Ó, passa mais um pouquinho aqui, ó, pro lado de cá. Pra abrir bem aqui, olha. Certo? E vamos... E vamos agora trazer, ó, nossa faixinha pra frente, dobrando aqui, ó. Tá vendo? Essa dobradinha aqui, essa viradinha aqui, ela vai ficar assim, ó, desse jeito, tá vendo? Ela não vai ficar como nós fizemos lá na barra. Ela vai ficar diferente. Por isso que nós abrimos a costura, nós vincamos isso aqui. Porque na hora de virar nosso tecidinho aqui, ó, ele vai dobrar, virar certinho aqui, ó. Tá vendo? Aí você vem aqui com alfinete, alfineta tudo. Ó, alfineta, já vira aqui, ó. Já faz o acabamentinho aqui na lateral. Já virando aqui também, ó, aqui vai ficar o seguinte, ó. Não vai aparecer tecido alvejado pra frente e nem aparecer tecido de tricoline pra trás. Vai ficar tudo certinho assim. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui nosso acabamento, vincar e alfinetar. Vincar e alfinetar. Pronto, meus amores, ó, tudo alfinetadinho, certo? Vamos na máquina costurar aqui e aqui. Quando você for na máquina costurar, você já vai levar aqui dobradinho, ó, bem na costurinha que nós fizemos. Ó, assim. Já vai levar ela assim dobradinha. Olha que delícia que é fazer esse acabamento com essa costurinha que nós fizemos aqui, ó. Quando chegar aqui na costura, você só tira aqui e vira a pontinha, certo? Aqui na barra, a mesma coisa. Olha, nós vamos costurar aqui, certo? Aqui já vamos deixar essa viradinha aqui pronta, ó. Ó, tá vendo? E essa dobradinha aqui que nós fizemos, vamos dobrar ela em cima da costurinha aqui de um pé de máquina que fizemos aqui na nossa faixinha. Certo? Vamos costurar até aqui e aí seguimos com a nossa costura até aqui. Chegando aqui, você já dobra e faz o acabamento aqui pra baixo. Depois, aqui você levanta o pé calcador, aí já vai dobrando aqui, tá vendo? Já fica bem certinho aqui, ó. Vira seu tecidinho, aí você vem, ó, dobrando em cima da costura que nós fizemos ali no primeiro passo do nosso projeto, olha. Vira seu tecidinho. Vamos costurar agora o topo, tá vendo? O topo aqui, olha, vocês vão fazer assim, ó. Mesma coisa, fecha essa lateralzinha aqui do topo, ó. Aqui é o pedaço. O topo aqui, olha, vocês vão fazer assim, ó. Pronto, meus amores Olha, um paninho simples E lindo Está pronto, tá vendo? Olha que acabamento lindo Que ficou assim, desse jeito aqui, né? Que eu fiz aqui, ó Ficou muito legal, tá? Façam aí Façam aí que vocês vão gostar também Certo, meninas? Façam do jeito que eu mostrei pra vocês Tá bem certinho, ó A costurinha do lado tá toda direitinha, tá? A alcinha que nós esquecemos Olha que chique que ficou aqui, né? Então, meus amores Vamos colocar, incrementar aqui a nossa barra Da seguinte forma, tá? Nós fizemos aqui, ó Uma bainha E fizemos um alinhavo aqui, né? Fizemos um alinhavo pra gente poder estar franzindo aqui O nosso trabalhinho, certo? Vamos procurar aqui o lado do direito E vamos, ó Medir o meio aqui Tá? Deixa eu ver aqui o meio Vamos medir o meio da nossa barra aqui Ela mede Nossa barra aqui, ela mede 14 Então a gente vai riscar aqui, ó 7 centímetros 7 centímetros Vamos riscar aqui no meio Vamos achar o meiozinho aqui De 7 centímetros E vamos, ó Marcar aqui uma linha Certo? Com a nossa canetinha que sai com a quentura do ferro Certo? E vamos, ó Pegar a nossa faixinha aqui Com a bainha pro lado de cá, ó E vamos colocar aqui, ó Tá vendo? Ó Puxa a sua linha aqui Marca o meio que você marcou Que você riscou aqui Aí aqui você vai Prender aqui, ó Certo? Aqui do lado A mesma coisa Cadê o meio? Tá aqui, ó Pega a sua linha, ó Puxa aqui Marca bem aqui no meinho E vamos Vamos marcar aqui também Certo, meus amores? Se você quiser Você já pode ir na máquina E costurar Prendendo essas pontinhas aqui, tá? Mas se você quiser Vamos aguardar pra costurar tudo Na hora que a gente for na máquina Pregar aqui O nosso bordado inglês Ver se tá tudo certinho aqui Não tá no avesso Tá certo O direito tá pra cima Agora vamos, ó Puxar Uma das linhas Pra fazer O nosso franzido, ó Certo? Vamos franzir todo o nosso trabalhinho E vai ficar Um trabalhinho simples Todo mundo sabe fazer um franzido aí, tá? Não tenha ninguém que não saiba franzir Uma peça de tecido Então você vai fazer desse jeito aqui, ó Vai franzir até a gente terminar aqui, ó Até o finalzinho da tira Certo? Cuidado para não arrebentar, certo? Puxando bem devagarinho Pronto Tá vendo? Terminamos aqui Agora vamos amarrar Vê se tá tudo certinho aqui Se não tá nenhuma Um pedacinho frouxo, né? Agora você amarra aqui Pra você depois Você pode tirar Mas Vamos amarrar aqui Só pra gente não perder O franzido, tá? Ó Vamos dar aqui um nozinho Depois a gente tira Pra não ficar aparecendo, né? Depois a gente vai passar aqui o nosso O nosso Passa-fita também E vai esconder isso aqui, ó Amarrou, né? E Vamos cortar Aqui do lado é a mesma coisa, olha Vamos amarrar Vamos amarrar isso aqui Pra gente não perder Esse franzido aqui, ó Tá ok, meus amores? Espero que vocês estejam gostando Vamos fazer aí Meninas, não Não deixem de fazer a pecinha Muito linda Tenho certeza que os seus presenteados Vão amar Agora vamos, ó Distribuir o franzido Aqui em cima Tá? Vai ficar desse jeito aqui, ó Certo? Aqui Certo, meus amores? Então ficou desse jeito aqui Agora nós vamos na máquina Pra gente fazer uma costurinha de segurança Vamos costurar aqui Prendendo essa lateral aqui Aqui Prendendo aqui, ó A outra lateral E vamos Vamos alfinetar aqui Pra gente É Na máquina Costurar bem certinho aqui Tá? Então vamos lá Vamos costurar Passar uma costurinha de segurança Bem em cima Aqui, ó Do nosso alinhavo Certo? Vamos lá Vamos lá Olha aí, meus amores, como tá ficando linda a nossa peça, né? Porque vocês podem colocar um babadinho, um rosa mais escuro, pode colocar um babadinho azul, clarinho, pode colocar um mostarda, ou pode colocar até mesmo um branco, né? Vai ficar lindo de qualquer forma aqui, gente. Agora vamos, ó, colocar aqui no meio o nosso passafita, olha. Tá vendo? Olha. Quem quiser pode colocar também aqui, sabe o que, gente? Uma sioninha, certo? Mas a minha proposta aqui, o meu projeto é colocar aqui o passafita. Então, vamos dobrar aqui o nosso passafita. Vamos prender tudinho aqui, ó, em cima, meio do passafita com a costurinha aqui, ó. Desse jeito aqui, certo? Vamos costurar o passafita assim e depois pras laterais, tá bom? Então, ó, prende aqui. E aqui a gente não vai alfinetar, nós vamos só nos guiar aqui, ó. Segurando com a mão e costurando aqui, depois vamos costurar a outra lateral. Aqui, quando chegar no finalzinho, a gente vai dobrar nosso passafita e prender aqui na última, na última, última pontinha aqui, ó. Tá? Vamos pra máquina, então, fazer isso. Ó, segurei meu passafita aqui e vou marcar aqui, ó, na direção da minha fitinha rosa, tá? Vou marcar bem aqui no meio da costurinha aqui que nós fizemos pra prender o nosso babadinho, tá? Aí vamos costurar aqui primeiro a lateral. Tá vendo? Agora vamos nos guiando aqui, ó. A gente vai pegar a fita rosa do nosso passafita e vamos aqui, ó, direcionar aqui, ó, em cima da costura do meio da... Do nosso bordadinho inglês. E vamos aqui só costurando, tá certo? Prendendo aqui o nosso passafita, ó, aqui, ó. Chegando aqui, levanta o calcador, vira a pontinha pra lá e arruma aqui a lateralzinha aqui, olha. E vamos terminando aqui essa ponta aqui, ó. Aqui a gente levanta o calcador, vira a peça e prende aqui, ó, essa lateral, tá vendo? Ó. De novo, viramos a nossa peça pra gente prender o outro lado, pra gente prender o outro lado do nosso passafita, finalizando aqui o nosso trabalho, tá certo? Olha aí, ó. Olha, meus amores, como que ficou aqui o nosso trabalhinho. Meus amores, é um trabalhinho simples, mas é um trabalhinho muito de luxo, né? Ficou bem luxuoso mesmo, né? Não deixem de colocar uma pecinha pra agregar valor aqui no trabalhinho de vocês, não, tá bom, meus amores? Ó, como é que ficou aqui, ó, essa barrinha aqui atrás. Ficou bem perfeitinho, ficou lindo. O nosso topo aqui também, olha, que coisa linda que ficou, né? A nossa tirinha aqui da alcinha. E o acabamentinho aqui, ó, nessa lateral, olha. Tá vendo? Tá vendo? Ó, ficou, ó, desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Perfeitinho, né? Então, ficou bem legal, ficou bem criativo. Tá ok, meus amores? Ficou bem simples e uma pecinha bem rápida de fazer, tá? Eu demorei mais pra fazer porque eu gosto de ensinar todos os detalhes bem devagarinho pra que todas entendam, pra que todas consigam fazer, tá bom? Então, sei que tem bastante pessoas aí que sabem fazer, certo? Mas sei que também tem bastante iniciantes, bastante pessoas que ainda não sabem fazer, tá bom? Então, ó, colocar a barrinha foi bem fácil, colocar a tirinha aqui também foi bem fácil. E aí, estava com a nossa peça pronta e eu vim aqui e adicionei, né, acrescentei aqui mais uma pecinha. Eu agreguei aqui mais uma pecinha pro nosso trabalho aqui, tá ok? Se você for vender, você pode pedir um valor melhor, tá? Você pode valorizar a sua peça pedindo um valor melhor aqui no trabalho, tá ok, meus amores? Então, está aqui feita a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ir lá no canal, compartilhar com todo mundo. Compartilhe com todo mundo que queira costurar, fazer uma costura criativa, alguém que queira sair do sofá, tá? E fazer um trabalhinho, exercitar sua mente, exercitar seus músculos. Vamos trabalhar, vamos costurar, vamos ser felizes trabalhando, vamos procurar algo pra fazer. Tá ok, meus amores? Não vamos ficar paradas, tá? Vamos fazer pra gente presentear. Já pensou? Você presentear alguém com uma pecinha dessa, aí você vai falar, olha, foi eu que fiz. Olha, a pessoa vai ficar encantada com uma pecinha dessa aqui, linda. Ok? Então, isso aqui é gratificante, né? Isso aqui é muito lindo você dizer que a peça foi eu que fiz. Tá ok, meus amores? Então, ó, deixa o like de vocês pra mim lá. O like de vocês é muito importante. Se inscrevam no canal, porque ainda não se inscreveu. Acesse o sininho pra que você seja notificada do próximo vídeo. Tá ok, meus amores? E vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa costura. Tchau. Tchau, tchau.